Shalom! Seja bem-vindo à Casa dos Benenos, sim! Nosso tema de hoje é a competição entre Deus e o homem. A história do pecado começa com Adão e Eva. Essa luta do homem em busca do autoconhecimento e amor verdadeiro, perdura até os dias de hoje. E de acordo com a Kabbalah, Adão e Eva não foram os primeiros seres vivos a viver. Eles eram também a consciência coletiva da humanidade e do universo e compreendiam todas as criaturas. O propósito da criação será alcançada quando a humanidade entender a profunda verdade de revelar a unidade de Deus, que tudo abarca e viver a alegria de amar. Alcançamos amor quando nos damos a outro. E precisamos então reconhecer a presença de Deus em nossas vidas e estabelecer um elo com Ele. E assim aplicamos esses princípios fundamentais. Os segredos, os detalhes se revelam. Então a primeira história, a primeira história hoje, que iremos analisar, fala sobre o colapso do amor que Adão e Eva não atingiram. E por esse fato ocorrido, o delicado equilíbrio entre a afirmação e entrega necessária para se alcançar a profunda experiência do amor, tem se tornado uma grande luta. E se tornado uma luta extraordinária nessa relação do amor. E como resultado, seus descendentes têm lutado para restaurar esse equilíbrio e vivenciar o amor. As histórias da Torá tratam principalmente do desafio de sermos indivíduos únicos que almejamos ser e, ainda assim, estarmos conectados uns com os outros e com Deus. Vamos descobrir que o verdadeiro amor se alcança por meio de um delicado equilíbrio entre a afirmação e a entrega que se reflete. Os personagens bíblicos nos transmitem missões básicas sobre nossos dilemas quanto ao desejo por individualidade e à busca por amor e por Deus. As suas histórias são nossas histórias. Sua luta é nossa luta. Seu passado é uma luz para o nosso futuro. Por isso, por isso, cada um de nós é como um fio de tecido, um fio de tecido original da consciência de Adão e Eva. Agora, o dilema, o dilema do fruto da árvore, é e é, e continua a ser o nosso. Não aguentamos as consequências daquela decisão. Por quê? Nós, como parte deles, também participamos daquela decisão. E estamos ligados, pois, Adão e Eva. Toda transgressão é, na verdade, um grande roubo, pois, quando transgredimos a vontade de Deus, estamos nos arrancando da raiz e do contexto do nosso ser. E a cada dia, a cada dia, continuamos a lutar com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Cada situação com sua dificuldade particular. Portanto, vamos analisar a essência do primeiro dilema, da primeira escolha de Adão e Eva. Não como uma história do passado, mas como a raiz da contínua busca da humanidade por autoestima, em identidade, amor e liberdade. A questão é, Deus não queria que Adão e Eva simplesmente não comessem os frutos da árvore, do conhecimento. Se fosse esse o caso, por que ele não colocaria a árvore em um local tão proeminente no jardim, onde podia constantemente ser visto? Além disso, foi Deus quem criou a serpente, como o mais ardiloso ou como o mais ardiloso dos animais. Sendo que, se ele tivesse um objeto e não quisesse que meu filho o tocasse, eu não o colocaria no meio da sala. Os nossos sábios explicam que a serpente tinha uma missão divina. Não era suficiente que Adão e Eva não comessem na árvore. Eles tinham de escolher, fazer uma escolha, não comer. E a serpente ofereceu, mas eles tinham que ter vencido a tentação. O Talmud explica que toda a história da árvore aconteceu no sexto dia da criação, o que significa que foi parte do modo como os primeiros seres humanos foram criados. Deus criou com livre-herbrito, mas para que eles colocassem em prática. Deus orquestrou uma situação que pedia uma escolha. E o desafio da primeira escolha, já sabemos. E disse a serpente à mulher, não morrereis, porque sabes que Deus, no dia em que comerdes o fruto, abre-se-á os vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. O Midrash comenta. Nenhum artesão gosta de outro artesão, que tenha habilidades similares às suas. Em outras palavras, a serpente sugeriu a Eva que Deus é como um artesão e se sente ameaçado por outro artesão, temendo a competição. Portanto, para manter sua competição, suprema de um único Deus, ele teria de reprimir qualquer tentativa por parte da sua criação, de alcançar o status da divindade. A serpente usou o nome de Deus e sugere a possibilidade de independência completa. Assim, a mensagem de Eva, melhor, a mensagem da serpente a Eva era Seja livre, faça o que quiser, garanta sua independência, não deixe que ele a subordine, reprima ou domine. E, no entanto, a verdade é exatamente o oposto do argumento da serpente contra Deus. Quando pecamos, estamos negando a nós mesmos a alegria de sentir o amor absoluto de Deus, seu desejo de compartilhar conosco. E assim, para que Deus nos dê a sua bondade, temos de compreender a nossa identidade distinta. E por hoje, por hoje, ficamos por aqui nesse programa. Agora faço um pedido para você, curta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal e seja o mantenedor da casa dos benenos, sim. Shalom! Tchau! 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 Tchau!